Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, todo domingo às 7 da noite, nós temos aqui o Movimentos da Semana para comentar justamente o que foi feito no portfólio durante a semana. Essa semana tivemos o Movimentos, tanto para o portfólio principal como para a cliente. A gente teve o aumento da posição em soja 3, Boa Safra Sementes, triplicada nos 10,70, como a gente pode ver do lado. E para a cliente a gente teve a compra da Via nos 2,35. Eu estou ainda avaliando como é que eu vou fazer com a questão de colocar a abertura de posições compradas e vendidas para a cliente no canal, porque senão fica uma zorra aquilo ali, a gente não consegue acompanhar efetivamente o que é do portfólio. Então acho que eu vou começar a fazer só as mais relevantes ali para a cliente e deixar lá, para não ficar tudo ali, senão fica muito desorganizado e a gente não consegue saber exatamente o que é do portfólio. Então aqui fica só o aviso de Via comprada para a cliente nos 2,35 e eventualmente os avisos no Stories do Instagram, mas não colado lá na página principal. O que eu vejo como mais contado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 23 do 6, lembrando sempre as análises na descrição, aqui eu falo um pouco, mas é importante ver as análises, e aqui eu vou me ater a falar menos, especialmente porque ainda estou meio gripado. A gente tem a Bipar com a operação muito alinhada, o crescimento por alavancagem acabou causando pressão no resultado líquido, nada que afete o andamento muito positivo da operação. A Uaçaí, comentado recentemente na análise, entrou no portfólio recentemente justamente por estar descontado versus o caminho que está traçando de crescimento agressivo e ganho de market share. A Azul, com resultado bem acima do pré-pandemia e o preço ridiculamente muito abaixo daquele período, não faz qualquer sentido, mesmo com a alavancagem mais alta que vem reduzindo paulatinamente. Soja 3, Boa Safra Sementes, com uma operação extremamente alinhada, a precificação não acompanha o crescimento e a evolução dela, paulatino. Cogna, com a alteração na forma de operar versus o pré-pandemia, justamente para se adaptar àquele momento mais pesado da pandemia, vem tendo resultados bem positivos, já aí com o faturamento aumentando na Croton, fluxo de caixa continuamente positivo, mesmo depois dos investimentos, bem interessante. Cruzeiro do Sul Educacional, operação que teve o preço mais afetado pelo momento no setor de educação do que provavelmente é a operação, que vem muito, muito bem desde a abertura de capital, entregando um resultado muito positivo. Guararapes, operação com preço descasado da realidade, alguma ali redução, pressão na operação ainda, por causa do momento econômico que a gente vive, mas nada que justifique a precificação atual. E também uma pressão ali na parte da operação financeira, através da Midway, mas vejo como descontado. Multilaser, aguardando o resultado do segundo trimestre para poder justamente ver se o gatilho foi cumprido para a compra mais forte, justamente redução de preço médio, mas a operação como um todo parece estar direcionada na sobrevivência médio e longo prazo, que deve justamente se beneficiar do portfólio diversificado. O contrato agora de distribuição exclusiva com a Razer, marca de equipamento de gamer, muito positivo, então vejo como bem interessante para quem não tem a posição ainda no portfólio, para quem tem no portfólio, estamos aguardando aí para poder ver a dinâmica de aumento de posição. A Lojas Renner, numa posição parecida com a Guararapes, a operação dela um pouco melhor e a financeira dela menos relevante, um pouco pior, nada que me preocupe, descasamento do preço completo, especialmente quando eu penso pré-pandemia. Zemp vem com melhoria contínua e espaço para expansão no grupo ali na parte do Popais, evolução no digital muito, muito positivo, redução do custo de mercadoria vendida versus a receita líquida também é outro ponto muito positivo, preço completamente descasado. Alpa 4 com o CEO novo que entrou cinco dias antes da teleconferência, análise do primeiro trimestre, a gente deve ter o foco maior nas partes lucrativas da operação que deve ter um reflexo positivo médio e longo prazo, isso a gente vai ver mais claramente no segundo trimestre, não vejo qualquer problema com a operação médio e longo prazo, o que eu vejo é uma pressão pontual neste momento, a Rothschild é um fator ali que pode estourar o crescimento mais positivamente ainda. Modal Mais, que deixa de negociar no dia 30 agora e passa a negociar como XP no dia 1º, se não me engano, do mês que vem, a gente vê como bem positiva, bem descontada, passando por um momento de maior pressão neste período justamente por causa do aumento do risco percebido que tem uma demanda menor por renda variável que é justamente o que ela opera, a XP também descontada, muito positivo, ativo, médio e longo prazo, a análise mostra isso com clareza. A Moble vem fazendo um trabalho de transição para o físico com o digital, não só o digital que era o que ela operava antes, com todo o engatilhamento da operação para quando a gente tiver uma melhoria no cenário econômico, ela poder se aproveitar daquilo da melhor forma possível. Mega Omega Energia é uma operação que desenvolve e implementa projetos de energia sustentável de forma muito positiva, vem melhorando o resultado continuamente e crescendo a operação nesse momento de menores preços do setor de energia, dado a maior oferta se segurando ali mais tranquila, sem grandes movimentos agressivos, mas ainda com desenvolvimento de projetos como o Good Night One no Texas e o Assuro A5, então uma operação muito positiva com parceiro para financiamento internacional, zero preocupado com o ativo. Ocean Pact, a menina dos olhos aí do portfólio, com relação, operação que a gente vai ver evoluindo paulatinamente, possivelmente de forma mais agressiva a partir dos próximos trimestres, o foco deles agora em geração de valor para os acionistas e todo o engatilhamento dos investimentos que foram feitos anteriormente deve gerar um descasamento ainda maior do que tem-se como preço hoje versus a operação que ela entrega, então a gente tem um espaço gigantesco ainda para a evolução do preço. Neo Grid, com todo o trabalho de remodelagem das operações, também com foco no ganho maior de eficiência e foco nas melhores operações das operações, nas partes da operação que efetivamente dão um rendimento mais positivo, deve ter, vem tendo, na verdade, a melhoria contínua da operação, a gente deve ver aquilo ali em velocidade de cruzeiro lá para o quarto trimestre ou o primeiro trimestre do ano que vem, zero preocupado. A Melnick entregando o resultado cada vez mais positivo, pressão trimestral nas margens brutas por causa do giro ali, da tentativa mais agressiva de giro no estoque, o que é bem positivo dado que a gente está indo numa direção de cada vez mais ter Land Bank pago com cash e não com permuta, o que gera no futuro margens brutas mais agressivas, vejo como um ativo extremamente descontado. MRV passou aquele momento mais pesado de aperto de margem, agora a gente vê tanto a evolução através do governo com o desenvolvimento mais forte do Minha Casa Minha Vida, como a operação evoluindo e cada vez mais conseguindo novas safras com margens melhores, a operação tem um horizonte bem positivo pela frente, assim como a via que passa por um momento de um pouco maior de pressão por causa da situação econômica atual, mas ainda tem a estabilidade ali na forma de operar, conseguindo lidar com tudo isso, mais importante do que isso é todos os dois motores de crescimento ali, tanto a logística com fulfillment incluso e cada vez mais ampliando a atuação e a parte financeira com o banco, com inadimplência super controlada que mostra a capacidade dela de lidar com o financiamento naquele setor dela com o tipo de cliente que ela tem. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e tem mais análise aí no canal hoje ainda, valeu galera, beijão!